No escurinho da favela Hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela Ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar no bico do meu vaca Ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar no bico do meu vaca Vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar O escurinho da favela, tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na cuela E ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico, 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 bico do meu vaca Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, no bico, bico do meu vaca É o que todo mundo fala, eu já acabei de dizer Ingencialmente tem que ser estudado pela NASA Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu vaca O escurinho da favela, tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na cuela O escurinho da favela, tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na cuela E ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu vaca Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar O escurinho da favela, tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na cuela E ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu vaca É o que todo mundo fala, eu já acabei de dizer Que ela vai se sentar, que ela vai se sentar, que ela vai se sentar, no bico do meu AK